Mais uma vez eu aqui em São Gomes, né, fazer minhas filmagens para a região do Brasil, aqui no Cerrado do Brasil. Não quer dizer o Cerrado porque não tem morro, sim, não tem morro, agora não tem árvores grandes, agora que não tem grandes plantas, né, grandes árvores, como a região amazônica. Por isso, Cerrado do Brasil. Aqui estou em cima do monte, onde muitas pessoas vêm para orar, para fazer sua meditação. Também estou aqui no monte, aqui, fazendo um passeio, vindo agradecer a Deus por mais um dia e esse agradecimento das coisas feitas por Deus da natureza, essa forma de contemplar, vindo aqui, contemplar as coisas lindas de Deus e da natureza. Cada um tem aquilo no seu Criador, tem a sua fé. Então aqui está essa região aqui do Cerrado do Brasil. Água Linha de Goiás, perto da BR-70. Cerrado do Brasil. região de monte, tem as montanhas aqui bonitas. Olha lá, tem uma ali, outras para cá, outras marinhas para baixo. Mas é o Cerrado, poucas árvores. Aqui são algumas plantas pequenas, né, tipo piqui. Tem, às vezes, algum pé de uma outra árvore, tipo goiaba, mas sempre pequenas, tamanho pequeno, não cresce muito, né. Então por isso o Cerrado do Brasil. Piqui, tem a cagaita, né, umas plantas regionais, mas realmente aqui você não vê quase nada. Só um monte mesmo, só terra, pedras. Então aqui, BR-070, Água Linha de Goiás. Coisa linda. Essa é a natureza do nosso Brasil. Esse Brasil, cheio de coisas lindas. Tem a Amazônia, tem as águas, os rios da Amazônia. Aqui tem o Cerrado Brasileiro, tem suas montanhas, seus montes, suas crateras. E aqui estamos. Cerrado do Brasil. Mais uma das minhas filmagens para vocês.